Na cidade de Marilac, há pouco nós estávamos falando aqui de Nova Módica, Marilac, outro lugar pequeno. Aliás, é o melhor portal de entrada das cidades da nossa região aqui, Marilac, lugar lindo. Pois é, um homem foi preso e um adolescente detida após uma denúncia anônima relacionada ao tráfico de drogas. É, o Ivan Duarte está chegando para falar sobre esse assunto, a gente dessa cidade querida lá, Marilac. Oi Ivan, boa tarde para você amigo, a informação. Fala Nico Mendes, boa tarde para você também amigo, a todos que estão conosco aqui por mais essa edição do Balanço Geral. Essa apreensão de drogas aconteceu na rua Granada, lá em Marilac, viu Nico? A equipe rádio patrulha da PM encontrou os entorpecentes ontem à noite depois de uma denúncia anônima. Essa denúncia anônima informava que uma casa de dois andares estava sendo utilizada para a venda de drogas ali naquela região. Os policiais então foram até o endereço. Ao chegarem lá, encontraram uma movimentação realmente suspeita na porta da casa. O sargento da Polícia Militar, Paulo Dias, participou dessa ocorrência e ele vai dar mais detalhes agora para a gente sobre qual foi o cenário encontrado no local. Acompanhe comigo. Durante o patrulhamento, a equipe recebeu informações que em determinada casa, no morro do ginásio, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas. A equipe intensificou o patrulhamento na região e em certo momento o autor foi visualizado do lado de fora da residência, foi abordado. Com ele nada foi encontrado, mas ele franqueou a entrada na casa deles e foi encontrado pela janela onde ele jogou uma sacola contendo os materiais que foram arrecadados, certa quantidade de drogas, balança. E ele e a menor que convive com ele, sua companheira, foram conduzidos à delegacia de plantão. Tá aí, portanto, a entrevista do sargento da Polícia Militar, o Paulo Dias, a quem agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Essa quantidade de drogas que ele disse eu tenho aqui de maneira exata, viu, Nicomedes? Foram sete porções de substâncias semelhante à maconha, duas pedras de substância análoga à crack, uma porção de substância semelhante à cocaína, balanças de precisão, aparelhos telefônicos e 159 reais. Como o policial muito bem disse, o rapaz foi encontrado na porta da casa, mais adiante na ocorrência ele acabou preso, liberou a entrada dos policiais e a adolescente apreendida estava dentro da residência. Eu volto com você, Nico.